Qual é o valor do x? Para encontrarmos o valor do x nesta equação do primeiro grau, nós temos que isolar ele. Mas antes, vamos calcular aqui, olha, esta potenciação. Então, nós vamos permanecer o 3x menos 2 sobre, calculando então essa potenciação, 2² é 2 vezes 2, que é 4. Isso daqui vai ser igual a 1. Como aqui nós temos um sinal de igualdade, aqui nós temos uma fração, para continuarmos a resolução, nós podemos fazer a multiplicação cruzada. Como assim a multiplicação cruzada? Embaixo deste 1, eu tenho o número 1, que está aqui como denominador, que não precisa aparecer. Agora, basta então nós multiplicarmos 3x menos 2 vezes 1 e 4 vezes 1. 3x menos 2 vezes 1 vai ser 3x menos 2, igual a 4 vezes 1, 4. Agora, nós já podemos começar o isolamento do x. Coloco aqui, olha, 3x, que é igual a 4. O 2 aqui, ele é negativo, o oposto de menos 2 é mais 2. Continuando aqui, 3x vai ser igual a 4 mais 2, 6. 3x é igual a 6 e x, eu isolo o x, que é igual a 6. O 3 aqui está multiplicando, a operação inversa, a multiplicação é a divisão. E aí, nós vamos ter que x vai ser igual a 6 dividido por 3, x vai ser igual a 2. Eu sou a professora Ângela e se você gostou deste vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam aprender com ele. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida. E aí Vamos lá.